Bom gente, hoje o vídeo é como saber se o peixe é macho ou fêmea. Em primeiro lugar a gente precisa saber de que espécie que a gente está falando, porque as regras são diferentes. Vou dar um exemplo dos peixes que colocam os ovos, depositam os ovos. Um exemplo é salmão, acaradisco, que a gente usa mais para aquário mesmo, acarabandeira, hamirezen. Esses peixes depositam os ovos, ou em folha, tronco, pedra, enfim, em alguma estrutura do aquário. E o macho vem logo atrás, fecundando esses ovos com o esperma. Ele acaba soltando esse esperma na própria água, fecundando os ovos. Outro tipo de fecundação é a fecundação interna, que acontece dentro do próprio abdômen da fêmea. Ela ovula, enfim, mas os ovos ficam dentro do abdômen. E o macho ele precisa injetar o sêmen dentro dela. E como ele faz isso? Ele acaba utilizando uma estrutura. É uma estruturinha que fica embaixo do abdômen dele, que parece um ferrão. Então, tem que observar bem para enxergar esse ferrão. No caso das molinésias, principalmente. Porque senão você não consegue enxergar. Eu vou dar um exemplo aqui de algumas espadas. Até aqui eu tenho uma fêmea na frente, que ela não tem essa espadinha que o macho tem. O macho tem uma cauda mais alongada. Então, a gente tem aí um casal de espadas. Acho que ficou fácil de enxergar. Outra espécie que é fácil de ver se é macho ou fêmea, é o peixe. Um dos peixes mais utilizados em aquarismo, que é o beta. O beta tem aquela cauda muito maior. Ele é muito mais bonito, muito mais vistoso para a fêmea. Regrinha básica na natureza, que normalmente não condiz muito com os peixes. Dependendo da espécie, como eu falei. O macho acaba sendo muito mais bonito do que a fêmea. Por quê? Porque ele precisa chamar atenção para conseguir reproduzir. Vamos lá, na natureza. Leão, ele acaba tendo aquela jugo maior. Pavão, acaba tendo aquela cauda. O beta tem a cauda muito maior. O espada tem a cauda muito maior. Diferente aí de outras espécies. Por exemplo, o neon. Os neons, meu, só por exame, eu acho, para saber se é macho ou fêmea. Porque é impossível, praticamente impossível identificar. Ainda mais que eles não... Eu nunca vi neon se reproduzir dentro de aquário. Deixa eu ver se eu acho um macho de molinésia que eu tenho aqui. Ele é meio taradão. Ele fica com esse ferrão para baixo aqui. Acho que ficou fácil de identificar. Ele fica o dia inteiro com esse ferrão à mostra. Outros machos, não. É um pouco mais difícil de identificar. Esse daqui me parece ser um macho. Vamos ver se ele coloca o ferrão daqui a pouco para baixo aqui. Acho que dá para até ver um ferrãozinho na parte de baixo do abdômen dele. Um pouquinho mais difícil de identificar. Mas basicamente ele tem esse ferrãozinho. Que ele utiliza para introduzir o esperma dentro da fêmea. Então, os peixinhos eles já nascem nadando. Ela não coloca os ovos para depois os peixes nascerem. Então, os peixes já nascem nadando mesmo. Então, basicamente pesquisar a espécie de peixe. Para saber se é macho ou fêmea. Precisa de um pouquinho de... Não é nem experiência, mas é de observação mesmo. Pega, senta uma meia hora na frente do teu aquário e fica observando os teus peixes. Com o tempo tu vai conseguir verificar qual que é o macho, qual que é a fêmea. Eles acabam formando casais muitas vezes. E outras vezes não. Gente, eu acho que é isso. Lembrando que eu não sou criador de peixe. Eu não vendo peixes. Eu só faço os vídeos e posto porque eu gosto. Eu acho bacana passar a informação. Não tenho tanta experiência. Tudo que eu sei foi pesquisando. Igual vocês ficam me mandando muitas perguntas. Então, eu sempre pesquiso. Para saber. Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida é só falar. Se eu conseguir, eu acabo respondendo e ajudando aí. Tá bom, gente. Obrigado. Tchau, tchau.